Bom, cá estou eu novamente. Vamos lá. Antes de falar do conselho efetivamente, é preciso a gente falar um pouquinho. Houve uma fusão Vivo-GVT. A GVT deixou de existir no dia 1º de abril e a marca GVT deixará de existir no dia 15 de abril, sexta-feira próxima. Mas o conselho de usuários da GVT vai continuar até o final deste mandato, que é em novembro deste ano. A partir do ano que vem, o conselho será o conselho da telefônica, haja vista que houve a fusão das empresas. As implementações que eu vou trazer aqui, foram implementações que o conselho de GVT conseguiu. E eu acredito que a própria Vivo, ela irá continuar essas implementações. Por quê? Porque a plataforma Vivo agora tem a TV a cabo, tem o telefone fixo e tem a internet banda larga. Já tinha em alguns estados, em outros não. Na região sul, o que o conselho conseguiu fazer foi auxiliar na URA, que é aquele atendimento do consumidor. Foi feito um indicativo no checklist, uma proposta de notificação do checklist, para facilitar para o consumidor no momento que ele liga para fazer reclamação. Principalmente com relação à implementação do subminuto, ele tirar algumas dúvidas sobre a fatura. Porque muitos usuários, muitos consumidores, eles tinham dificuldade no momento de contestação de faturas, contestação de cobranças. Com relação ao conselho de usuários do centro-oeste, houve a implementação, a maior reclamação que o centro-oeste teve, era com relação ao serviço de assistência técnica. Muitas vezes, os usuários, eles ligavam, eles agendavam com o técnico e o técnico não ia no horário agendado. Ou, às vezes, dizia que ia e não ia e deixava aquele usuário, aquele consumidor esperando. Então, qual foi a sugestão do conselho? Que fosse desenvolvido um aplicativo ou um vídeo SMS, uma comunicação entre o operador e o consumidor, informando o momento do agendamento, informando qual período seria, informando a confirmação ou dando feedback de que o técnico esteve presente lá no local. Foi desenvolvido, essa sugestão, ela foi acatada e a GVP, ela desenvolveu, através dessa sugestão, uma plataforma que eu acredito que vai continuar, que é a plataforma Zews, que é nada mais do que um aplicativo no celular dos técnicos, onde evita aquelas chamadas visitas, onde o técnico diz que foi e não foi. A empresa, ela tem condição de ativar o GPS do celular para confirmar que aquele técnico realmente está no local onde ele deveria estar. E a última implementação que o Conselho de Usuários do Sudeste fez, foi confirmar só a página do Conselho de Usuários. Isso beneficiou não só o Conselho da Sudeste, mas todos os conselhos da GVP. Porque era algo muito difícil de se achar dentro do site da página na internet, as regulamentações, as atas, as informações do Conselho, de como funciona, quem são os membros. Então, através de uma solicitação do Conselho do Sudeste, foi implementado de uma forma prática, já naquela primeira página que existia, porque a plataforma já mudou. Hoje, quem acessa o site da GVP, que era antigamente www.gvt.com.br, é diretamente já alocada no site da VUV. E eu acredito que a VUV irá manter essa melhoria que o Conselho da GVP dos Usuários conseguiu por causa do motor. Obrigada, gente.